Eu só quero avisar vocês que eu tô com um canal novo aqui no YouTube e eu tô deixando o link dele aqui na descrição pra você passar lá e conferir E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chega aí, Satoru. Ela tá dando a bola muito na mão dela, muito nessa zona aqui, ó. Parece o treino pra ela. Tira mais a bola, ele dá ataque, pese no saque e tira nessa zona aqui, ó. Ela é muito boa nisso aqui, ó. Então, se pega no saque, enfia a bola no canto, no outro, rápida, tira do bola e tira a bola aqui. A análise é que o Satoru tá parecendo o treino pra ela. Ela é muito boa, de back e de drive. O Satoru tá mandando a bola pra ela, tudo no meu lugar. Já falei pra ele, pesa mais no saque, dá mais drive com o giro e não contra a velocidade, porque ela sabe dever ver. Agora com o giro ela meio que bloqueava, é outra coisa. E tira a dedzinha. Treino. O Satoru tá mandando a bola pra ela, tudo no meu lugar, tudo no meu lugar, tudo no meu lugar. O Satoru tá mandando a bola pra ela, tudo no meu lugar, tudo no meu lugar. Tira a queda e os velhos até santo, aí com o gero, torre a bola pra ela, tudo no meu lugar, tudo no meu lugar. GOOOOO! GOOOOOO!!!! 8x8, 2x2 9x9 9x9, 2x2 10x9, 3x9, 1x9, 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 1x9 E aí